Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, nobres deputados, público aqui presente. Tenho aqui algumas indicações. Eu indico à mesa diretora, observada as exposições sedimentais, após ouvir do coleno plenário, que seja enviado expediente desse poder à Excelentíssima Sra. Adriane Barbosa Nogueira Lopes, Prefeita de Campo Grande, com cópia ao Excelentíssimo Secretário Municipal de Infraestrutura, Domingos Saeb Neto, solicitando mesmo que providencie com urgência a implantação da proteção lateral, guarde-reio ou mureta, entre a Avenida Vereador Tirson de Almeida, na altura da Rua Campestre, até o Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande. Apesar de a região do Shopping Norte Sul Plaza contar com uma calçada ampla, com proteção e até piso táteis, é possível encontrar pedaço concreto pelo caminho que atrapalha o ir e vir dos pedestres. A realidade de todo aquele trajeto ali, pelo qual o córrego passa, é ainda pior, pois boa parte do trecho de sete quilômetros nem calçada possui. Não precisa caminhar muito para encontrar um cenário completamente diferente da área próxima ao centro de compras. Em menos de dois meses, noticiou-se pelo menos quatro acidentes que ocorreram em córregos na capital. Na segunda-feira, um veículo despencou de cinco metros em um córrego na Avenida Ernesto Geisel, ali no córrego Segredo, na altura do bairro Cabriúva. O condutor saiu ileso, mas o carro da empresa onde trabalha como motorista ficou destruído. Tal medida se faz necessária para garantir segurança tanto a pedestres quanto aos condutores de veículos que transitam por toda aquela região. Indico também a mesa diretora, com cópia, solicitando ao secretário municipal de infraestrutura, Domingos Saibinete, solicitando ao mesmo que providencie a retirada de entulhos na Rua das Orquídeas, entre Ruas Séris e Teixaco, no bairro Joque Clube, em Campo Grande. Também ao senhor Janine de Lima Bruno, diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, da GETRAN, solicitando ao mesmo que providencie cobertura no ponto de ônibus na Avenida 2, na Vila Nova Campo Grande, o ponto de ônibus número 1627, em Campo Grande. E também ao secretário municipal de infraestrutura, Domingos Saibinete, solicitando ao mesmo que providencie com a agência o patrulhamento e o cascalhamento em toda extensão na Rua Alberto Albertini, com a Jamari, 185, no bairro Morada do Sol, Los Angeles. Tal solicitação chegou ao gabinete através de moradores que relatam a dificuldade na trafegabilidade da rua. Devido a fortes chuvas que vêm acontecendo, o local encontra-se intransitável, cheio de valetas, dificultando a passagem dos moradores e dos motoristas. Pedimos por gentileza que dê uma extensão especial no local e na região, pois é um bairro esquecido, assim como muitos bairros são esquecidos em Campo Grande. Muito obrigado, senhor presidente, justamente isso.